Nesses quase 10 anos como maquiadora profissional eu aprendi muita coisa E aí achei que seria legal eu tentar meio que condensar todo esse aprendizado E trazer 10 dicas de maquiagem que eu acredito que vão mudar a sua vida e a forma como você se maquia Primeira dica, o batom vermelho ele funciona para absolutamente qualquer pessoa E ele dá um up em qualquer visual Aprendizado número 2 A parte mais importante da sua maquiagem é a preparação de pele Se a sua pele está bem cuidada, está bem hidratada, a base vai ficar mais bonita e a sua maquiagem vai durar mais Aprendizado número 3 Olhe-se no espelho Você seguir um tutorial de maquiagem não quer dizer que a maquiagem que você está vendo vai ficar exatamente igual a que você está fazendo E isso acontece muito, não é porque você não sabe se maquiar Isso acontece pura e simplesmente porque o seu rosto é diferente do rosto daquela pessoa que está dando o tutorial Dica barra aprendizado número 4 Quanto menos produto você passar no seu rosto, produto de maquiagem, mais a sua maquiagem vai durar Dica número 5 Uma maquiagem bonita, profissional e bem feita não é sinônimo de uma maquiagem pesada Aprendizado número 7 Que também é uma coisa que eu ouço toda hora O tamanho do seu olho não é um critério para ser mais difícil ou mais fácil você se maquiar Gente, a maquiagem ela não é no seu olho, ela é na sua pálpebra Se você tiver um olho pequeno e um bom espaço de pálpebra, vai ser mais tranquilo se maquiar O que vai dificultando é quando você tem pouco espaço de pálpebra Porque você fica mais restrito Dica barra aprendizado número 9 Escuto muito as pessoas falando errado Se diz maquia, não maqueia Você maqueia está errado Então é você maquia a pele negra Outra coisa, sabe aquela técnica de sombra que ela vai ficando mais fluida e vai sumindo na pele? Chama esfumado Não é esfumaçado Então não sei mais em qual dica nós estamos Se você sente que você passa sombra e a sombra não dura Invista num bom primer de olhos Dica número 9 Não é quantidade de produto E aí quando eu digo quantidade, eu estou falando assim de itens de maquiagem Que vai fazer com que a sua maquiagem ela fique melhor É técnica e prática E por fim, a minha última dica é a seguinte Maquiagem é arte, é forma de expressão Então apesar da gente ter técnicas no final assim O que vai valer é o que você gosta, tá? É o que passaram em você ou você passou em você mesma E você se olhou no espelho e gostou E aí